E essa é a mensagem da Banda Devassa para todos os nossos amigos e amigas do mundo inteiro. Leia mais, leia mais sobre o Brasil. Brasileiro, a vida não é só ver novela. Abandone a violência, o mundo tem muita coisa bela. Abra a tramela da janela, tire os borrões da velha grelha. A biblioteca está sempre à sua espera. De graça, sem ter taxas para pagar, perfeita para o povo se iluminar. Uma associação comunitária, será sempre melhor. Sem baderna otária, não fique no erro daquela onda, do ver para crer. Vamos lá, mãos à obra, não empurre com a barriga. Forme o mutirão e comece a ler. Vamos lá, mãos à obra, não empurre com a barriga. Forme o mutirão e comece a ler. Só a educação é quem faz o ser crescer. Só a educação é quem faz o ser crescer.